Isso sempre foi uma grande questão, né, cara? Aliás, são as questões básicas, né? Como que a gente surgiu, para onde que a gente vai, se a gente está sozinho, são questões básicas. Muito bem, então como que eu vou explicar como que o mundo começou, ou o universo começou? A gente não tinha explicação nenhuma, cara. Até vinha o Einstein com as equações dele. O Einstein criou lá a relatividade geral, as equações e tal, que ficaram ali guardadas durante um bom tempo, porque ninguém conseguia resolver aquilo, é um negócio muito complicado. Poucas pessoas mexiam naquelas equações ali. Passaram alguns anos, um padre até, Jorge Lamatre, que ele chama, ele pegou e resolveu, se não me engano, o pessoal pode corrigir aí, acho que são 16 as equações de Einstein, equações de campo, que a gente chama. Quando ele resolveu aquelas equações matematicamente, ele chegou num resultado que ele falou assim, caramba, com isso aqui, cara, eu posso brincar com o universo, colocar ele para frente e ele para trás, porque as equações regem aquilo ali. E foi ele que foi o cara, olha só, um padre, né, um padre, Jorge Lamatre, em 1937, 1931, naquele período ali, ele falou assim, cara, o universo então, de acordo com a relatividade, teve um momento em que ele teve o seu início. Durante muito tempo, o pessoal chamava aquilo lá de átomo primitivo e tal, depois com a quântica se desenvolvendo, o que a gente fala é que teve uma flutuação quântica ali no que existia, e teve a expansão, porque o Big Bang também, o pessoal fala que é uma grande explosão, explosão, mas o jeito mais correto de falar que é uma grande expansão e que está indo até hoje. Foi assim que o universo começou? Não sabemos, cara. O Big Bang é a única explicação que tem? Não é a única. Existem várias, entendeu? Dezenas de explicações. Existe a explicação que o universo nunca teve um início, existe a explicação de que o universo, ele é cíclico, ele vai expandindo, depois ele volta, depois ele expande de novo, tanto que essa do universo cíclico, um dos maiores, que não é defensores, mas um dos caras que tem um gabarito em cima disso e que estuda, é até um pesquisador da Unicamp, é um brasileiro, entendeu? Interessante. Tem o lance da simulação, tem uma linha grande, que acredito que a gente vive numa simulação. Mas essa galera aí na academia não é tirado de comédia, não é? Cara, não é tirado de comédia, porque... Por que o design inteligente é tirado de comédia, então? Cara, assim, eu não sei se ele é tirado de comédia. Não é, é, Sérgio. Porque o problema é o seguinte, cara. Tem muita gente que critica, eu lamento, desculpa, eu tenho te interrompido. Essa educação que o Sérgio... Não estou aqui jogando confete. Mas essa educação que o Sérgio usa para discordar, não é própria de todo mundo. Ah, não, mas isso aí sim, isso aí conserta. E existe muita paulada. Dê um exemplo claro. Eu sei com as minhas próprias coisas, eu tomo paulada todo dia. Exatamente, é, 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 assim, mas na academia existe uma certa... Sérgio, na academia, eu tomo paulada na academia, todo dia. Na academia, é. Por exemplo, se eu disser assim, eu não acredito no Big Bang. Tu é burro. Qualquer razão, não. Se eu falar isso, beleza, porque como ele falou, há outros modelos. Mas se eu falar, eu não creio no Big Bang, como o Marcos falou, e você é design, design inteligente, eu não sei como é o nome que daria, né, o criacionista, aí a galera vem assim, é um idiota, é um estúpido, esse cara não sabe nada de ciência, porque ele está negando o que a ciência falou. Aí quer dizer, o Big Bang deixa de ser, para atacar um criacionista, um crente, um religioso, o Big Bang deixa de ser um modelo dentre outros, para ser a única e exclusiva voz científica que só um imbecil discorda daquilo. E passa-se uma ideia, que para mim isso é argumento do espantalho, que eu estou negando aquilo ou por má fé ou porque eu não entendi. Aí, peraí, peraí, mas tem outros modelos além desses. Então, desculpa, Teixe, tem um problema, é só esse ponto aqui. Quando você discorda de um dos modelos e você é religioso, é como se você discordasse de toda a religião, de toda a ciência. Entendi, entendi. Mas é porque existem esses outros modelos todos, cara. Todos é... Ah, o pessoal da simulação, você fala, ah, eles são... Cara, não são. Por exemplo, existe hoje uma linha grande de pesquisadores que diz que o universo está dentro de um buraco negro. A gente vive dentro de um buraco negro, entendeu? E sabe o que é legal? Porque são modelos. E modelo, cara, ele é um negócio, eu brinco, eu falo isso quase todo dia, até no meu canal, modelo é um cobertor curto. Você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Se você cobrir o pé, descobre a cabeça. O modelo, ele não te responde 100% das coisas, entendeu? Mas, o que acontece com a hipótese, melhor até chamar de hipótese do Big Bang, né? Que é uma hipótese da criação do universo. Por que ela é tão falada? Porque ela, cara, é que tem mais evidências, entendeu? Então, eu vou lá, pego o meu telescópio, olho para uma galáxia, ponho um prisma no meu telescópio lá em casa, e eu vejo o espectro da galáxia, a luzinha dela vai decompor assim. Quando ela faz isso, e eu comparo ela com o espectro padrão, eu vejo que o espectro dela está deslocado para o vermelho. Isso só acontece por quê? Porque aquilo lá está andando para frente, está afastando de mim. É o efeito Doppler da sirene da ambulância, que a gente vê isso toda hora, entendeu? Então, eu consigo observar as coisas, algumas coisas, e elas concordam com o que foi teorizado. Porque isso é uma coisa muito importante, tá, galera? Ah, multiverso. E a teoria do multiverso? Beleza, cara. Teoricamente, ou seja, matematicamente, está tudo ali. Agora, cadê a parte observacional? A gente não tem. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi sobre o entrelaçamento quântico, que é você jogar um feixe de luz aqui, ó, da mesma lanterna, na hora que bater aqui, vai dividir. Se eu medir essa partícula de cá, esse fóton, eu vou saber tudo o que está acontecendo com esse sem eu medir. Cara, o Einstein foi contra isso, todo mundo, cara, meio mundo foi contra isso, mas teoricamente estava lá. O que o cara fez no ano passado? Ele fez um experimento. Ganhou o Prêmio Nobel, cara. Porque agora a gente tem a teoria e temos a observação. Fechou. Então, o Big Bang, o que é o lance dele? Ele é, dentre esses modelos, o que mais tem evidências observacionais que deve ter sido realmente daquele jeito. Mas foi? Não sabemos, cara.